Parabéns pra você, nessa casa querida, com muita felicidade. Muitos anos de vida, tenha tudo de bom, o que a vida contém, tenha muita saúde, e amigos também. Parabéns pra você, nessa casa querida, com muita felicidade. Muitos anos de vida, tenha tudo de bom, o que a vida contém, tenha muita saúde, e amigos também. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida.